DJ Zerfinho O tempo me fala tudo sobre o mundo Que eu não consigo debater Me apresenta tuas opiniões Deixa eu te convencer Que tu é o ser mais bonito Que eu tive a sorte de conhecer E agora que tá aqui comigo não Vai mais não Podemos se tu prometer ficar Te canto todos os dias Todas as alegrias Que você me presentear Juro café da manhã preparar Dar-te um beijo pra te acordar Me deixar cumprir Só não E... É que demoro Em você encontrei o meu melhor E não consigo amarrar um outro nó Com alguém além de ti Meu bem, não sei porquê Meu bem, eu consigo planejar todo um futuro Do seu lado e parece tão seguro Me envolver e sentir e querer Eu tenho Se tu não quiser ficar Se tu não quiser ficar Te canto todos os dias Todas as alegrias Que não vamos compartilhar Juro não mais tentar te encontrar Dar-te um espaço pra me apagar Dar-te um espaço pra me apagar Não me deixa cumprir Só não me apagar 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 É que demoro Em você encontrei o meu melhor E não consigo amarrar um outro nó Com alguém além de ti Meu bem, não sei porquê Meu dengo Eu consigo planejar todo um futuro Do seu lado e parece tão seguro Me envolver e sentir e querer É que dengo Em você encontrei o meu melhor E não consigo amarrar um outro nó Com alguém além de ti Meu bem, não sei porquê Meu dengo Eu consigo planejar todo um futuro Do seu lado e parece tão seguro Me envolver e sentir e querer Ser comigo Eu consigo Strategia do seu lado e parece tão seguro